Olá rapaziada, mano, esse aqui tá muito complicado, eu tô participando do sorteio da competição do Kodashop, eu fui escolhido aí pra participar aí do torneio que vai ser amanhã dia 29, tá rapaziada? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, velho, nossa, esse aqui eu vou lá pra você, mano, tá um rolo, desgretado esse negócio aqui, certo, início da inscrição, o fim da inscrição, dia 28, tá, foi agora que aconteceu isso, eu finalizei a live, eu almocei, tá, aqui ó, 8, aqui embaixo aqui, como vocês podem ver aqui, ó, 28 do 8, tá, 2 horas da tarde, foi, é, 55 minutos atrás, tá falando que o início do torneio vai ser amanhã, às 2 horas da tarde, tá ligado, rapaziada, só que eu vou precisar de uma ajuda de vocês aí, mano, vocês que me seguem, é, cara, tá muito difícil de achar os players, tá, eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui os players que o jogo me escalou, velho, tá complicado, tá complicado, viu, tá complicada a situação, cadê aqui, aqui, ó, então, os jogadores são esse aqui, tá, rapaziada, eu consegui achar só dois no jogo, tá, é, e cara, tem uns que não tem nem discord, velho, eu fico, eu fico como, nem sei, velho, tá ligado? Então, eu tô postando isso aqui no YouTube aqui, é, pra vocês me ajudar, velho, é, sei lá, mano, tenta achar os caras aí, eu já tentei achar, eu procurei todos, consegui achar dois só, tá ligado? Dois no discord e dois no jogo, os outros três sumiu, tá ligado? Aí, se vocês puderem dar uma ajuda aí, velho, o meu nick no jogo, vocês sabem que é aqui, né, é, é, eu vou tá colocando o meu, vou tá modificando a, aqui, ó, porque os caras colocou o meu, o ID do meu discord errado aqui, tá, é mutunzinho, certo, 51,99, então, vai tá aqui embaixo, aqui nos comentários, isso aqui, aí você copia aí, cola e tenta me ajudar, velho, aqui, porque o bagulho tá, tá complicado, velho, tá dando treta aqui já, aqui, ó, no geral, aqui, ó, ninguém sabe, aqui, ó, cadê? Tá dando mó, ó, ninguém, ninguém, ah, não, aqui é só de, de, informações. Cara, não sei, velho, tá dando rolo descretado aqui, tá, e vocês ajudam a encontrar aí os jogadores, porque, rapaziada, quem foi que escalou isso aqui foi a própria, foi a própria, o próprio torneio, mano, tipo, os caras escalou lá, qualquer player no seu time, e precisa sair procurando aí, mano, ajuda aí, velho, na moral, chama aí os caras aí, fala pros caras adicionarem eu no jogo lá, ou chamar eu no discord aí, tá aqui embaixo, aqui, ajuda eu aí, rapaziada, tamo junto, amanhã vai começar amanhã, às duas horas da tarde, acho.